Olá, a Cristina levou um bruxo ao programa. Como se sabe, os programas da manhã e também os da tarde, diga-se, servem para estas manhosices, no fundo, para promover charlatãs. Poderia ser de outra maneira? Poderia, claro que poderia. Os programas da manhã e da tarde poderiam ser utilizados, por exemplo, para tornar algumas profissões desejáveis, mostrando as habilidades de jovens merceneiros, os eletricistas, torneiros, mecânicos, bombeiros, etc, etc. Mas isso não chama público. Já o cigano que atirou a sogra pela janela para o meio da rua tem audiência garantida. Ou promover bruxos, como fez a Cristina. É claro que bruxo que se preze adivinha qualquer coisinha. Foi o que fez o convidado da tininha. Eis as previsões do dito bruxo. Senti aqui coisas muito interessantes na Cristina. Está uma senhora muito fofinha e que a partida dela foi uma coisa mais demorada. E eu sinto que é como se fosse a matriarca da família. Ela bate na perna, o que simboliza que já havia aqui algum tipo de problema de locomoção antes dela partir. Vou ter que falar. Posso falar tudo? Ela só me está a dizer que, eventualmente, as coisas vão andar para a frente, que o casório vai acontecer e depois a barriga volta a crescer. O que responde a Cristina? Que não queria ouvir mais. E nós, pois, ficamos na dúvida se Cristina acredita nas patranhas do Pândego ou se estava apenas a fazer número. Inclina-me para a primeira. Obrigada por assistir.